Esse julgamento está sendo jurídico de Aécio, ou esse julgamento, Aécio e agora Tiago Matar, ou esse julgamento está sendo político a fim de criminar mais alguém, a fim de um objetivo do qual nós não conseguimos entender, porque parece que estão sendo usados como diz o pequeno príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. Maquiavel, os fins justificam os meios. É patético e medíocre, eu repito, é patético e medíocre que um advogado suba à tribuna do Supremo Tribunal Federal com um discurso, um discurso de ódio, um discurso para postar depois nas redes sociais que veio aqui agredir o Supremo Tribunal Federal, talvez pretendendo ser vereador do seu município no ano que vem. E eu digo com tristeza, presidente, que o constituído, o réu, o réu aguarda que o seu advogado venha aqui, venha defender tecnicamente, venha analisar tipo por tipo, o advogado ignorou a defesa. O advogado não analisou nada, absolutamente nada. Não analisou associação criminosa, não analisou dano, não analisou nada porque o advogado preparou um discursinho, um discursinho para apostar em redes sociais. Isso é muito triste. Os alunos que aqui se encontram, os alunos do curso de Direito da Universidade de Rio Verde, de Goiás, hoje tiveram uma aula do que não deve ser feito. Eu procedo à leitura. Brasília, 14 de setembro de 2023. Ao excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimo senhor ministro, a ordem dos advogados do Brasil, por seu presidente, vem expressar a plena confiança da entidade na atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto à legítima função de guardiã da Constituição e protetora do Estado Democrático de Direito. Ao tempo em que reitera sua crença na correta condução dos trabalhos por parte de Vossa Excelência e de todos os ministros componentes do Supremo Tribunal Federal, a OAB se solidariza com o tribunal ante ataques que sofrem pela incompreensão do papel da Suprema Corte ao efetuar julgamentos que ferem interesses. O discurso de ódio não se quaduna com o necessário equilíbrio que deve pautar a atuação dos poderes e de todos em sociedade. O respeito às instituições é fulcral, é fulcral, quanto mais em momentos de crise. A ordem dos advogados do Brasil reitera sua posição no sentido de que os atentados ocorridos em 8 de janeiro último se afiguram graves ofensas à estabilidade democrática no Brasil, bem assim propugna, no sentido de que todos os envolvidos sejam responsabilizados assegurado o devido processo legal com todos os seus conceptários constitucionais e legais. Aproveitamos esta oportunidade para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, José Alberto Simonetti, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 15 de setembro de 2023. São 10 horas da manhã. E o advogado que insultou o STF, o ministro Alexandre de Moraes, ontem começa, como você acaba de ver, a colher os frutos da sua falta de noção. Em primeiro lugar, o Solidariedade, o partido ao qual ele é filiado, expulsou o advogado por ter atacado o ministro do STF e após o vexame de ter confundido o príncipe de Maquiavel com o pequeno príncipe de Saint-Exupéry. Em decisão, o partido afirmou que Henry Catwinkle protagonizou o grotesco espetáculo de ataques aos ministros do STF e propagou discurso de ódio. O cliente do advogado foi condenado a 14 anos de prisão. E como disse o Alexandre de Moraes, ele se preocupou em lacrar em vez de defender o seu cliente. Foram todos os advogados que defenderam os réus do 8 de janeiro. No dia 13, um ex-desembargador que está sendo investigado pelo CNJ por atos no 8 de janeiro, por ter financiado os atos de 8 de janeiro, também fez ataques. Ontem, esse advogado e depois uma jovem advogada também fez ataques ao STF. E agora, esse advogado, o tal de Henry Catwinkle, que fez esse ataque ao ministro Alexandre de Moraes e ao STF, e provocou, inclusive, uma resposta dura do ministro de Alexandre de Moraes a ele, e não pelo próprio Alexandre de Moraes, porque na verdade ele atacou indiretamente o Moraes, mas ele, na verdade, ele chegou a insinuar que o ministro da Justiça e o governo Lula tinham planejado a tentativa de golpe contra eles mesmos. E agora, após a expulsão, o Solidariedade vai ao Conselho de Ética da OAB contra o advogado que atacou o STF. Vejam bem que a OAB já emitiu uma nota contra a atitude desse advogado, se solidarizando com o STF, e essa decisão do Solidariedade de provocar a OAB, seguramente vai resultar em punição a ele, e, na verdade, essa punição pode, em tese, chegar até a expulsão. E é preciso que isso aconteça, porque os réus estão sendo prejudicados por advogados que vão a esse julgamento com a nítida intenção de lacrar. E isso não pode ser aceito de maneira alguma, porque, na verdade, viola o Estado Democrático de Direito, e os réus se tornam tapetes para que advogados espertalhões consigam likes nas redes sociais, ganhem seguidores, virem influenciadores e até ganhem eleições, como é o caso desse sujeito que foi expulso do Solidariedade. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária. Amém.